Fazer a legitimação do Juninho Beach Box, mas tudo bem, faz parte. Tem até um forrozinho. Tem até uma baladinha também. Praticamente o Fernandinho Beach Box. Praticamente. Ele te conhece. Ele comentou um vídeo meu. Ele elogiou pra caramba. Nem ele faz o que eu cantar e fazer ao mesmo tempo. Eu tô falando, mas pra demorar nós vai ficar como? Você é teu empresário, falou? Vamos olhar pra você fazer isso. Já tem já um monte. Já tem. Vai ser dado. Vai. Go away, go away. Agora tá. Vai. Vai. O que é que é? Tchau. 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 Tchau.